Fala aí pessoal, bem-vindo novamente a mais um vídeo, voltamos aqui então com a continuação da campanha do Godfall No último episódio a gente tinha terminado, se não me engano, a terceira ou quarta missão do modo campanha Aí eu fui perceber que essa parte, pra gente continuar, que essa aqui é uma missão da história Ela estava bloqueada, porque a gente não tinha esse coração da Seguil A gente só tinha 4, eu precisava de 6, então eu vim e fiz essas missões aqui, essas missões meio que secundárias Missão de caça, que você vai e mata o objetivo e você já pode sair ou você pode continuar explorando Mas você matou o objetivo, você tem um determinado tempo, eu tinha 40 minutos pra matar o boss Eu matei ele rapidão e nisso também continue explorando pra poder melhorar um pouco nosso personagem Nosso personagem ele tá no level 10, ele tá com uns itens bem legais, ele tá bem forte E a gente conseguiu daí a recompensa, que daí ajudou a gente a liberar Eu vou liberar agora aqui a missão pra gente poder continuar A gente liberou aqui, a gente mudou até a armadura do personagem, vocês podem perceber Agora a gente vai falar com o Sancton Agora a gente vai enfrentar um dos primeiros boss, né, que é a Zamora O fim acabou de começar A gente tem que falar com carinho, vamos ver se ele vai dar alguma instrução pra gente Capacetão de bode maneiro pra carão Capacetão de bode maneiro pra carão E eu e eu Tá Agora eu tenho que falar de novo com a Sancton Oh É, agora é a missão da Zamora Então vamos embora, é o primeiro boss aqui Objetivo matar Zamora É o primeiro chefe de batalha do nosso irmão, né A gente vai ganhar um ponto por skill 5 varro plate, 5 dragon steel e 4 infuso de jasper Todos esses itens ali que tá em amarelinho Fora o primeiro que tá meio em laranja Eles são utilizados pra gente poder melhorar as nossas armas Vamos lá então Essa segunda espada que a gente tá usando agora aqui, ela tá muito mais forte Então Aqui é a primeira Ela tem dano crítico Eita Você devia estar morto Macros tentou me matar, mas ele falhou Mas você não tem que ter mais Rapaz, olha o tamanho desse boss Vamos descobrir 1 O que é isso? Tchau. 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 Ah, não. Não. Ah, eu vou deixar o ataque. Acho que ele ficou um pouco pra combater. Não consigo usar o bar. Ah, eu errei o edge. Quer dizer, eu errei o ataque agora. Ah, eu vou deixar o bar. Ah, eu vou deixar o bar. Você não pode deixar todos nós. Não, 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 não. 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 Não, não, não. E aí 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 Esse ataque que eu liberei Ele é muito E aí 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 Não foi tão difícil esse boss Porque o nosso personagem ele tá muito forte Eu tô tunando todas as armas do jeito que tipo Elas tão quase épicas Quer ver eu vou até Eu vou só melhorar um ponto de skill aqui Mas eu vou mostrar pra vocês A gente ganhou uma arma épica É uma espadona Esse que é o problema né Vamos ver Aqui É uma pedra da vida Uma pedra épica Mais 80% de dano de quebra Cara Isso aí é bom pra Monstros com armadura Só que eu prefiro Agora eu não sei O que é esse charms E um amuleto a gente ganhou Tá Um amuleto não tão forte É O nosso ainda mais forte Porque é level 7 mas a gente mexeu Mas não tem problema A gente tem dois pontos de skill agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar O ponto crítico A gente tá com 25% de ponto crítico Né 25 40 50 É o máximo que é 50% de chance crítico Porque é muito mais fácil da gente dar dano Então Fica muito mais Digamos Mais fácil pra gente poder matar né No caso Vamos ver Ó Uma espadona Uma espada legendária Level 9 Ok O problema é que ela é extremamente lenta né Essas espadonas são boas Mas elas são extremamente lentas Elas são fortes né Mas elas são lentas Vou fazer o seguinte Vamos ver Minha arma primária tem que ser essa espada aqui É Tem que ser essa espada aqui É E a minha secundária tem que ser Vamos por ela É A gente tem Esse item aqui Não sei Não sei porque que serve Então Nosso personagem ele tá Bem fortinho Né Vamos ver se tem alguma coisa melhor aqui Vamos comparar E a gente não tem nenhum item melhor Que o nosso Vamos ver Vamos ver o anel Se a gente ganhou um anel Não né Esse aqui tá equipado Tá Não tem nenhum anel melhor Ahn Pedra A gente ganhou uma pedra né Vamos comparar com as que a gente ganhou Essa aqui é muito mais forte Por mais que a nossa esteja tunada Essa aqui é muito mais forte Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai tunar ela Isso E E É isso Ahn Como usar isso aqui Eu não sei Não sei Vamos então aqui Vou tunar as armas aqui pra vocês Eu vou tunar essa aqui Porque eu gosto dessa arma Gostei demais dela então É Vamos deixar o ataque dela mais rápido Ó Ela tá no máximo já Essa nossa espada aqui Ela já está no máximo Então a gente vai Vamos melhorar essa aqui também Tá bom Vou mexer mais nela Vou mexer Nossa, agora acabou a nossa Electra Tá É que quanto mais forte o item Mais vai gastar, né Então tem esse Tem esse ponto aí também Ok, a gente só precisa falar Com o Zeno Ok, o cara elogiou a gente Por ter matado o primeiro Monstro da linha de frente Do exército do nosso irmão, né E que ainda A nossa jornada não tá Finalizada A gente tem muito trabalho ainda a fazer E que é pra gente tomar cuidado Com a próxima força do Exército do nosso irmão Daí ele falou pra gente se dedicar ou A gente perderá A gente morre A gente tem que ter uma coisa errada ou Não vai ser um problema. Não. É hora de entrar no ralmo de água, onde você vai enfrentar os gigantes aquáticos, o Host Abyssian e o Lunara, o avatar do guardião da Mãe Silver. Um dos boss já foi, né? Se eu não me engano, pelo começo do jogo eram cinco, né? Se eu não me engano. Então... Use a torre central para chegar ao ralmo de água. Você vai ter que sobreviver muitos treinos dentro da torre. Estou pronto. Então, vamos embora. Estamos prontos, né? Uma coisa que eu estou percebendo bastante, que está bem repetitivo, é o cenário. Uma coisa que está bem repetitivo é o cenário. Então... Ok. Tamanho do prédio. Chegue até a torre... até o centro da torre. É, mas é para esse lado aqui, a gente não tinha vindo ainda, né? Então... Não está tão repetitivo assim. Uma coisa que eu achei bem legal é as skins desses personagens. Achei bem interessante. Tem várias outras bem bonitas, mas é muito... Tem que fazer muita missão. A gente vai ter que suportar um tempo aqui. É... Só que tem que fazer muita missão secundária para conseguir, sabe? A gente vai ter que suportar um tempo aqui. É... Só que tem que fazer muita missão secundária para conseguir, sabe? Que é isso. Que legal! Beleza! Existe. Vamos lá! Ok, tá bom Só isso, porque o nosso personagem Tá bala O nosso personagem está Um monstro, eu diria Uma coisa que eu aprendi também Pra você encontrar bastante Item raro Apertem o G, né Que eu jogo o teclado Que é pra ativar o... Eu tenho que eliminar 5 o cara O que que é esses? Ah, é inimigo Ah, é inimigo bruto tá mas a gente vai ficar nessa batalha eterna aqui não entendi inimigos souls shattered ok mas cadê os inimigos eu acho que eu sou esses caras tem um caminho aqui pra dentro eu acho que eu sou esses caras tem um caminho aqui pra dentro ah Isso é so chato, ok? Ok 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 Eu quero aguentar por um minuto e pouquinho só Então tá sucio Ok Ok a gente ganhou umas armas O bom que a gente ganha bastante arma O que acontece a gente... A arma que a gente não vai utilizar A gente sabe que não vai utilizar porque é arma mais fraca Em vez da gente guardar A gente só Vende E conseguir itens pra Pra conseguir melhorar o O personagem Vem TemFF Asassinos esperando por você Macros is sendo uma mensagem Tem assassino esperando por nós Da uma mensagem de macros pra gente, então vamo ver Tem assassinos esperando por nós Vou ver se a gente consegue comprar outra skin depois também. Tentar fazer cada boss uma skin. Caldeira Cobalt. Patiça, Oren. Você vai ter que sobrecarre muitos ordeus antes de enfrentar aquele criatório. Então dá para fazer o boss, essa missão e mais uma. Aí a gente consegue finalizar o vídeo. Novo talento, vamos ver. Antes da gente começar a próxima missão, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas armas. Para a gente poder melhorar. Criticar o damage está no máximo. Ok. Então a gente ganha uma arma nova, uma level 10. Mas é fraca, então não importa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Seja bem, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos ver aqui, esse aqui a gente vai usar. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente não vai precisar tunar as nossas armas, então vamos continuar aqui. Vamos ver se dá para a gente pegar uma outra skin. Dá esse aqui, esse a gente já tem. Dá esse aqui também. Isso é maneiro, mas a gente não tem isso aqui. Eu gostei desse aqui, olha. Ele parece o Shulkan do Mortal Kombat. Esse eu achei maneiro, mas também a gente não tem. Esquece. Vamos ver se a gente tem. Vamos ver se a gente tem. Não, muito caro. Vamos pegar esse aqui. Greyhawk. Vamos pegar nossas armas aqui. Vamos ver. Essa é a primeira. Essa é a segunda. Vamos montar o personagem bem igual ao que está no outro. Porque o melhor personagem que a gente tem é os melhores itens. Então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. O Makros colocou uma barreira ao redor de um local de Lunara. Eu vou romper a barreira. Eu só quero saber de onde está chegando. Ele sabe que eu estou indo pegar ele. Ela passou a localização do poder que a gente precisa para seguir com o objetivo. Obrigado. Parece bom estar livre. Ninguém no monolith está livre. Se isso é a captividade, eu vou levar. Não se sente confortável. A parte difícil ainda chegar. Vem, claro. Você pode confiar em mim, Oren. O Asilo do Asilo do Asilo do Asilo. Ok. O Asilo do Asilo do Asilo. LUNARA reside debaixo da LUNINAO, do Asilo do Asilo. Essa é a missão Objetivo se enfrentar No asilo do tormentador E quebrar as barreiras defensivas de Macros E é isso Vamos então Para mais uma missão Eu diminui um pouco a qualidade gráfica Do jogo, vocês vão poder perceber a diferença entre O episódio 1 e o 2 Para o restante do jogo Eu diminui um pouquinho Porque O meu PC estava esquentando demais E o que estava acontecendo Quando eu comecei a jogar Para valer, para poder gravar O meu PC começou a reiniciar Ele começou a desligar, porque quando ele esquenta demais Ele desliga Aí eu meio que tive que diminuir Porque ele estava esquentando muito, muito, muito E para eu conseguir gravar Eu conseguiria jogar tipo uma hora Uma hora e 10 só Para ele não aquecer Então eu resolvi diminuir um pouquinho a qualidade gráfica Infelizmente, peço desculpas já por isso Mas é que eu achei a única forma de eu conseguir jogar Por um período de tempo E não ter nenhum Nenhum problema Vamos então Vamos então pôr objetivo Objetivo Vou usar o amuleto Vamos embora Pode ser que vai Não sei Só vamos Vamos lá 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 Conseguimos um fragmento, esse fragmento eu acho que é, que que é isso aqui, opa, um dos itens que serve para conseguir as armaduras, entendi, interessante. O que é isso? Serpente, tudo bem? Outra capa. Eu posso cair, se você cair o suficiente de energia para mim. Estamos em sorte. Existem fontes ricas de Ethereum perto. Então, a gente tem que caçar por aqui. Eu vou dar aqueles três objetivos, vai dar a passagem para... Esse é um fígado de baixo. E esse é um fígado de baixo. Se você puder derrotar mais dessas criaturas, eu vou ter a Innocentia para destruir o fígado em cima. Meu Deus, esse é um fígado mais forte. Esse é um fígado. Deixa eu te dar a passagem. Um a gente conseguiu, agora vamos para o outro. Tem mais um aqui. O que está dando proteção para esse maluco? Não tem ninguém dando proteção, nem o seu cabeça de tigela. Tá, agora vamos continuar aqui então. Tem mais um ainda. Ele está para cá. Esse Z, eu não sabia que aquela barrinha debaixo do verde era como se fosse uma fúria do nosso boneco. Ele está para cá. Ele está para cá. Vamos lá. Vamos voltar ao Asylum. Vamos voltar ao Asylum, casa aberta. A gente conseguiu mais um item desse aqui. Eu acho que daí vai dar pra gente comprar uma armadura. Eu acho que a gente conseguiu bastante. Vamos ver o que tem aqui dentro. A força de poder está através dessas portas. Entendido. Be on guard. Estas não são apenas estatus. Eu estou preparado. O que você acha? Há evil aqui. Tá, isso aqui não é o objetivo, né? Então vamos embora. Tá, isso aqui não é o objetivo, não é o objetivo, não é o objetivo, não é o objetivo. Tá, isso aqui não é o objetivo. Tá, isso aqui não é o objetivo, não é o objetivo. A gente destruiu, entendi. Se a gente encontrar, a gente tem que destruir, ok. Vamos tentar destruir o máximo que der, né? Tá, isso aqui não é o objetivo, não é o objetivo, não é o objetivo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 ideia do maluco vai carregar isso aqui pra quebrar isso quebra se quebrar então vamos seguir aqui então é que isso aqui quebra pior que não então ok, vambora pegar o itemzinho aqui é uma estátua ali? não ficar de olho vai que a gente acha a estátua né? eu acho que a gente terminou a missão a gente terminou a missão então a gente vai retornar pra Sancton finalizamos a missão deixa eu só dar uma olhada pra ver quanto tempo de vídeo a gente já tem vamos ver a gente a gente tem skill tem duas skills vamos ver o critical damage já terminou arc of fury agora que eu descobri esse aqui é como se fosse que ela ele fica bem forte né? então vamos comprar ela aqui 10% a mais aí a gente tuna essa resistência o ataque de shield é um ataque que a gente usa bastante também né? então a gente pode tunar isso mais pra frente vamos falar aqui vamos falar aqui com o carinho então a gente melhorou um pouquinho o nosso personagem ahm fala com ele ela está morta os direitos de ascensão não foram fechados para ser usados em uma construção eles foram fechados eles foram fechados ela é a pessoa sim ela pensa ela sentiu mas ela não é um velório a gente foi fechado nós fomos fechados pelos Archons para ser seus vésseos ela não então o Ethereum poderia matar ela ela sabia os riscos mas não assume o pior ainda Oren não sabemos o que vai acontecer então no próximo vídeo certo? a gente vai então ficando por aqui é isso até o próximo vídeo valeu falou